Olá, foi inaugurada nesta terça-feira a Escola Nacional de Gestão Agropecuária. A instituição tem o objetivo de promover a aprendizagem dos servidores do Ministério e de outros órgãos, aprimorando os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias ao melhor desempenho das atividades dos agentes públicos. O evento contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Veja como foi. É um prazer, uma alegria, uma emoção muito grande este nosso evento. Acho que de todas as ações ao longo desses seis, sete meses no Ministério da Agricultura, talvez essa seja a oportunidade e o evento que mais tenha me emocionado. sem querer menosprezar os demais, que foram muito importantes, como o Plano Nacional de Defesa, o nosso Plano Safra, mas escola, educação é algo que nós temos que cultivar. E o Brasil, como nosso lema, a pátria educadora, o Ministério da Agricultura vem contribuir com esse desejo, com essa obstinação da presidente Dilma em fazer do Brasil inteiro a pátria educadora. Quero cumprimentar os colegas ministros, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, querida amiga e parceira, os sindicatos. Quero cumprimentar o ministro Renato, da Educação, agradecer aos dois pela presença. A nossa diretora da Escola Nacional de Gestão Agropecuária, Ângela Pérez, que é servidora federal do quadro do Ministério da Agricultura e que, junto com outros servidores, construíram a nossa escola. Os próprios servidores participaram desta construção, que tem muito ainda a ser aprimorado. Por isso, eu quero também agradecer, senhora presidente, a Anfa Sindical, que é o Maurício Rodrigues, presidente da Anfa Sindical, a Azteca, a Rufina Mara Malenha Rodrigues, a Antefa, quero cumprimentar o Laudelino Duarte Rita, e a Ansa, o Celso Cordeiro, a Asfagro, João Bosco, Siqueira Silva. São todas as entidades sindicais, associações que representam todos os servidores do Ministério da Agricultura e eu cumprimento, através dos sindicatos, todos os servidores. Os 11 mil servidores espalhados por todo o país que servem o agronegócio brasileiro todos os dias. Senhoras e senhores, senhora presidente, a inauguração desta Escola de Gestão do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento é a concretização de um sonho, longamente acalentado por quanto se empenha em ver esse setor, que é o mais dinâmico de nossa economia, cada vez mais próspero e consolidado. O salto qualitativo de nossa produção rural, que é hoje uma das mais sofisticadas do planeta, decorre não apenas da exuberância da nossa natureza, mas, sobretudo, do investimento em ciência e tecnologia que há décadas vemos agregando a esse patrimônio, principalmente através da Embrapa. Esta escola é mais uma etapa deste processo de investir maciçamente em inteligência e conhecimento, compromisso que a presidente Dilma Rousseff tem sabido honrar e aprofundar. Escola é investimento em qualidade de mão de obra, em gente. Aqui iremos preparar nossos futuros gestores, que hão de assimilar não apenas técnicas de ponta, mas terão oportunidade de avaliar o papel que o Estado, a iniciativa privada, desempenham no desenvolvimento da agricultura. O assim chamado declínio das ideologias que marca esses nossos séculos tem ensejado reflexões importantes que indicam que é possível e necessário estabelecer parceria entre ambos. A iniciativa privada precisa do Estado e o Estado precisa da iniciativa privada. O Estado é vital para garantir o investimento em pesquisa, em ações sanitárias e ambientais, mediar as relações internacionais e favorecer a inclusão de mais produtores no processo produtivo. E a iniciativa privada precisa de liberdade para produzir. Sem liberdade não há produção e sem produção não há ganhos sociais. Ou seja, liberdade e justiça social são valores indissociáveis. Até hoje, nenhum sistema político logrou desmentir esse princípio elementar. Só se erradica a pobreza com a geração de riqueza. E a agricultura no Brasil tem sido ferramenta fundamental neste processo. Minha presença no Ministério da Agricultura deve-se, sobretudo, à percepção que a presidente Dilma demonstra ter dessa realidade. Ela tem garantido ao agronegócio as condições básicas para que continue a cumprir o papel exponencial que lhe cabe. Esta escola de gestão surge como mais um instrumento de avanço científico da agricultura e pecuária em nosso país. As escolas de agricultura sempre se destacaram no ambiente universitário brasileiro pela sua visão profissional e abertura para o mundo, recrutando profissionais pelo mérito, sem contágios ideológicos ou políticos, tendo em vista o nobre propósito de servir aos produtores rurais e, por meio deles, a população brasileira. Não tenho dúvida de que esta escola saberá honrar essa tradição que nos legou o padrão de excelência da Embrapa e incursiona agora no campo da sustentabilidade em busca de formas econômicas e lucrativas de conservação do meio ambiente. O Brasil precisa romper o mundo afora, todas as fronteiras. Temos o sétimo PIB do mundo, mas em exportações somos ainda o vigésimo país do mundo. Temos trabalhado duro para transformar este panorama com total apoio da presidente Dilma e de todo o governo brasileiro, articulando acordos de comércio, quer seja com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China e os países latino-americanos do Pacífico. O setor rural brasileiro acompanha com confiança essa movimentação do governo em prol da ampliação dos nossos mercados. Já o fizemos internamente, abrindo novas fronteiras agrícolas em nosso território, de modo a integrar o pequeno produtor no processo econômico, estimulando a cooperação e fornecendo-lhes os meios para que atenda às exigências da produção. Não basta, porém, investir em ciência e tecnologia sem universalizá-las. Levá-las também aos pequenos e médios produtores. A disseminação do conhecimento é esta a missão dessa escola de gestão. É vital para que o país cumpra sua vocação de celeiro da humanidade, justificando, assim, o exuberante patrimônio natural que possui. É um privilégio que temos, e o privilégio só se justifica como missão, tendo em vista o bem comum. Eis, portanto, o desafio que essa escola de gestão, que hoje tenho a honra de inaugurar com a presença da presidente Dilma Rousseff, assume, justificar a posse desse imenso patrimônio natural, gerando mão de obra qualificada e consciente da importância da missão de que está investida. É importante notar que esse trabalho é feito por um exército que sabe que ficará sempre no anonimato, mas, neste caso, o anonimato é sinônimo de dever cumprido. Obrigado, em nome do agronegócio brasileiro, a todos os nossos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigada. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa noite a todos. Eu queria começar cumprimentando a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cumprimento a Cátia Abreu, não protocolarmente, Cátia, mas eu te cumprimento porque essa, de fato, é uma iniciativa fundamental para o nosso país. Faz parte da pátria educadora, faz parte do reconhecimento da importância do agronegócio e faz parte também desse processo fantástico que é sermos capazes de transformar conhecimento em produção, emprego e renda para a nossa população, para os nossos brasileiros e para as nossas brasileiras. Cumprimento também o ministro da Educação, Renato Janine, que prestigia essa solenidade, que dá a ela todo o reconhecimento que o sistema de educação formal desse país tem de dar a iniciativas como essa Escola Nacional de Gestão Agropecuária. Cumprimento a Isabela Teixeira do Meio Ambiente e é algo bastante significativo que a ministra do Meio Ambiente e a ministra do Mapa estejam juntas nessa cerimônia, porque mostra que nós somos um país que foi capaz de superar as chamadas diferenças fáceis. Nós só podemos ter diferenças difíceis e as fáceis nós superamos. Acredito que o Código Florestal mostrou que é possível perfeitamente produzir e conservar. E acho que esse é o nosso diferencial que torna esse país uma das fronteiras. Aí, não fronteira agrícola, mas fronteira, eu acredito, do conhecimento e da sustentabilidade. Cumprimento também o presidente da Conab, o Rubens Rodrigues dos Santos. Cumprimento a Ângela Pérez, diretora da Escola Nacional de Gestão Agropecuária e desejo a ela muito trabalho. Cumprimento aqui também todos os sindicatos aqui presentes, todas as associações do setor agrícola e pecuário e cumprimento. E ao cumprimentá-los, eu queria destacar a presença aqui do nosso Martins, que representa a CNA. Cumprimento os alunos e professores da Inágua. Queria dirigir um cumprimento especial aos servidores do Mapa. Os servidores do Mapa representam o funcionalismo público do nosso país, o servidor público, aquele que tem por obrigação servir a população do nosso país. Muitas vezes, com dificuldades, outras sem condições, outras sem valorização. Daí, por que essa iniciativa, ela marca um momento especial e acredito, ministra Cátia Abreu, que a senhora ficará como uma das pessoas que modificou de forma profunda a agricultura do nosso país. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje tem um valor de curto prazo, mas, sobretudo, tem um valor de longo prazo. Sobretudo, ele molda e dá um descortinho diferenciado para os caminhos que nós vamos percorrer. E queria também cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu vou começar a minha brevíssima intervenção dizendo, repetindo a frase que está escrita na placa que nós acabamos de inaugurar. O sucesso do agronegócio brasileiro começa aqui, na capacitação, na valorização e na motivação do capital humano do Mapa. Começa aqui. Começa aqui porque sem homens e mulheres que se dediquem a essa questão fundamental para o nosso país, que é um setor no qual nós temos excelência, no qual nós conseguimos a equação mais, eu diria, mais eficiente, mais produtiva, que é juntar a nossa maravilhosa terra, a insolação, a quantidade de água, com a capacitação humana, o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, tendo uma, sem sombra de dúvida, uma instituição de excelência, que é a Embrapa. Acredito que aqui também uma outra Embrapa se inicia, a Embrapa da educação e da formação e da capacidade de gestão. Porque o conhecimento, se ele não é difundido, ele não se materializa em avanços e em benefícios para o conjunto da população. Vocês sabem que, recentemente, eu estive nos Estados Unidos e uma das instituições que eu visitei, ela tinha uma função. A função que ela tinha era articular as pesquisas básicas que se desenvolvem nas instituições públicas americanas, pela NASA, pela ARPA, pela DARPA, enfim, por todas as instituições de pesquisa básica, articular essas pesquisas com o setor tecnológico e com o setor produtivo. E localizavam nessas articulações a maior dificuldade. Eu acredito que aqui nós damos mais um passo para melhorar essa articulação com a formação da Escola Nacional de Gestão nesta área tão estratégica para o país, que é esse setor, que conseguiu, de fato, mostrar que é possível que nós tenhamos uma agricultura de altíssima qualidade. Mas nós não nos contentamos com isso, não basta isso. Por isso, a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, porque tem homens e mulheres que se preocupam com o futuro, que nós estamos aqui hoje. O Brasil é um país especial, nós somos a sétima economia do mundo. Hoje, nós enfrentamos dificuldades, todo mundo aqui nessa sala sabe disso. Inclusive, sabemos também que outros países do mundo enfrentam dificuldades. Ninguém imaginava, alguns anos atrás, nem mesmo há um ano atrás, que nós teríamos a China enfrentando também seus problemas. Ninguém imaginaria que esta é uma situação que diferencia o Brasil dos outros países. Por que ninguém imaginaria isso? Porque o Brasil, até então, tinha tido um desempenho fantástico. Nós tínhamos conseguido superar os seis anos de crise, recorrendo a um conjunto de políticas. Hoje, nós não temos mais como dar suporte a tudo o que fizemos. Desoneramos a folha das empresas, desoneramos a cesta básica, desoneramos uma série de investimentos produtivos, principalmente investimentos. Vamos continuar mantendo as desonerações. Em alguns casos, na sua integralidade, é o caso da, por exemplo, é o caso da cesta básica. Em outros casos, nós teremos de reduzir o nível de desoneração. Por que nós temos de fazer isso? Para transitar, é uma travessia que nós estamos. Nessa travessia, algumas coisas, nós não podemos permitir que voltem atrás ou que tenham retrocesso. Dentro disso está o agronegócio. Este agronegócio que deu tantos ganhos para o nosso país. É por isso que nós aumentamos, mesmo no momento de dificuldades, em 20% os recursos de financiamento e para as políticas do Plano Safra desse período. Acredito que isso é o reconhecimento também, por parte do governo, da importância, da imensa importância desse setor. E acho que, de fato, é uma visão muito estreita supor que há uma oposição entre governos e o setor privado. Falei governos porque estou incluindo também os estaduais e os municipais e o setor privado. Isso é impossível. Nós, só juntos, podemos, de fato, chegar lá. Só juntos nós conseguiremos, unindo o que tiver de melhor em cada um, chegar a uma nação que seja uma nação que, pelo menos, no mínimo, seja uma nação de classe média. Gostaria de dizer aos senhores que um dos grandes esforços que nós estamos fazendo é na área dos acordos comerciais. Estou dizendo isso porque, a partir de amanhã, nós teremos aqui mais uma das visitas que recebemos de chefes de Estado e de governo. A chanceler, no caso, de amanhã, chega a chanceler Merkel. E nós pretendemos sinalizar que o Brasil está disposto, está pronto para apresentar a sua oferta de acordo comercial, o que também irá beneficiar bastante o setor industrial e, sobretudo, o setor agrícola e pecuário do nosso país. Eu sei que, além dessa escola, dessa fantástica conquista, uma outra conquista tem sido característica da atividade da ministra Cátia Abreu. São os acordos comerciais, muito bem sucedidos, que nós temos conseguido fazer neste momento em que temos uma competitividade ainda maior, não só a competitividade normal do agronegócio, mas ainda o benefício de uma taxa de câmbio agora muito mais adequada às nossas exportações. Por isso, eu mais uma vez cumprimento, queria cumprimentar a Ângela e queria cumprimentar a Cátia. São duas mulheres que têm agora a missão de transformar a pátria do Gadora. numa pátria da agropecuária. A agropecuária integra, a partir de agora, a pátria educadora. E o ministro certamente vai cuidar bastante desta escola e vai apoiar bastante a Enagro. Parabéns, Cátia, parabéns, Ângela, parabéns, todos os funcionários aqui do Mapa e parabéns todos os empresários aqui do AgroNegócio com suas associações e tenho certeza que a partir daqui nós estamos também construindo um Brasil melhor, um Brasil de futuro. Muito obrigada. Você acompanhou a cerimônia de inauguração da Escola Nacional de Gestão Agropecuária que pode beneficiar até 11 mil servidores públicos. E você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música